A polícia militar cumpriu o mandado de busca e apreensão e recolheu munições, carabina de pressão e outros materiais na área rural de Novo Cruzeiro. Foi no distrito de Lufa. A ordem judicial era contra um homem investigado pela caça predatória de animais silvestres da região. Foram apreendidos uma carabina de pressão, munições calibres 28, 32 e 36 e outros materiais relacionados.